Música Plenário do Senado Federal aprova indicação do ministro do Superior Tribunal de Justiça, Mauro Campbell Marx, para o cargo de Corregedor Nacional de Justiça. Mais cedo, ele foi sabatinado na Comissão de Constituição e Justiça. O ministro do Superior Tribunal de Justiça, Mauro Campbell Marx, foi ouvido pelos senadores da Comissão de Constituição e Justiça. Ele falou sobre a trajetória profissional dele, a necessidade do compromisso com as metas estabelecidas pelo CNJ para julgamento de processos nos tribunais e o papel do juiz nas comarcas do interior do país. O ministro respondeu também as perguntas dos parlamentares. A sessão do Senado foi acompanhada por diversos ministros do STJ. Na CCJ, o nome do ministro foi aprovado por unanimidade. A indicação segue agora para a sanção do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Mauro Campbell Marx vai assumir o cargo de Corregedor Nacional de Justiça durante o BN 2024-2026, no lugar do atual Corregedor, o ministro do STJ, Luiz Felipe Salomão. Natural de Manaus, Mauro Campbell Marx é graduado em Ciências Jurídicas pelo Centro Universitário Metodista, Benete, no Rio de Janeiro. É o atual diretor-geral da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, além de integrar a Corte Especial, a primeira sessão e a segunda turma do STJ. Antes de chegar à Corte, integrou o Ministério Público por 21 anos e chefiou a instituição em seu estado por três vezes. Música Música